Salve, salve, patriotas! Amigos, nesse sábado agora, dia 21 de janeiro de 2023, o presidente Lula trocou o comando do Exército, certo? Ele tirou o general Júlio César de Arruda, que tinha assumido o comando do Exército no dia 30 de dezembro de 2022, ainda no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ele assumiu interinamente e depois das manifestações ocorridas em Brasília, agora em janeiro, e agora houve uma reunião entre os comandantes e o presidente Lula, onde se conversou sobre o ocorrido, o acontecido, e que se foi colocado que os militares que porventura tiverem participado deveriam ser punidos. Na reunião, parece que ficou um consenso, mas, no dia seguinte, o comandante do Exército, o general Arruda, colocou, parece que, para o ministro da Defesa, para o ministro da Justiça, que não estava de acordo, não concordava com a punição dos militares, a sua participação ficou insustentada e o presidente Lula resolveu trocar o general Arruda, certo? E colocar no seu lugar o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que é o atual comandante militar do Sudeste, certo? O general que havia feito um discurso dizendo que o resultado das urnas deveriam ser respeitado, independente de as Forças Armadas terem feito um relatório que coloca meio que em dúvida as eleições, certo? Agora, meus amigos, o mais importante disso tudo, o mais importante é entender uma coisa. Na verdade, o Lula vai trocar os três comandantes das Forças Armadas. O pessoal tem que entender isso. Na verdade, esses três comandantes que aí estavam, o do Exército, que já foi substituído, e o da Aeronáutica e da Marinha, na verdade, não são os comandantes que o presidente Lula gostaria de ter no comando das Forças. Na verdade, ele indicou esses três só para agradar os militares, para mostrar aos militares. Não, está vendo? Indiquei militares com perfil assim, assado, que são os mais antigos, só para fazer um agrado, para mostrar que não iria interferir, não iria tentar manipular as Forças. Mas, com certeza, na primeira oportunidade que ele tivesse, ele iria fazer essas trocas. Até porque, depois que ele assumisse, ele não teria mais que agradar a ninguém. Ele já seria, realmente, o presidente empoçado, e aí acabou, ele mandaria e desmandaria, e faria o que quisesse. E foi o que aconteceu. Ah, não, mas agora ele trocou, ele teve motivo. Se não tivesse, ele iria trocar do mesmo jeito. Podem anotar aí. Podem anotar. Até o final do ano, os outros dois comandantes, o da Marinha e o da Aeronáutica, serão trocados. Podem ter certeza. Ele aproveitou essa manifestação em Brasília, para tirar o do Exército. Mas, o da Marinha e o da Aeronáutica, já estão com seus dias contados. Podem ter certeza. Até o final do ano, esses dois serão trocados. Isso se não for até o meio do ano. Estou dando o final do ano, para esticar um pouquinho, para não ficar muito em cima, não parecer que está havendo uma retaliação, que ele está querendo mexer em tudo. Que ele está querendo realmente fazer aquela imposição, colocar o pessoal do jeito que ele quer. Ele vai aproveitar alguma situação, alguma invenção, algum problema, para fazer essa troca. Se não tiver, ele vai trocar do mesmo jeito. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza. Ele vai tirar quem não pensa da mesma forma que ele, quem não tem o mesmo pensamento político igual o dele, para colocar pessoas que vão agir do jeito que ele quiser. Infelizmente, as Forças Armadas vão acabar agindo contra a população. Infelizmente. É claro que o comando é uma pequena parcela. A tropa, como um todo, é a maioria. E abaixo dos comandantes existem generais que podem, sim, pressionar o comando, mostrando não, isso aí não, está errado, não pode acontecer isso, não vai prejudicar e tal. Independente de quem esteja no comando, qual o pensamento político, porque o comando também precisa ter uma base, se o comando não tiver aquela base de apoio, ele também fica enfraquecido. Mas, que os outros dois comandantes das Forças, da Aeronáutica e da Marinha, serão trocados até o final do ano, podem ter certeza, meus amigos. infelizmente, são tempos sombrios que virão pela frente. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo.